E aí gente, boa tarde, meu nome é Tayane, eu vim do Rio de Janeiro, estou fazendo um passeio aqui na cidade de São Paulo, estou gostando bastante da cidade, já dei umas voltas também no metrô, uma coisa que me chamou bastante atenção em relação à organização, e aí é uma coisa também que atrai bastante, né, a atenção de quem vem de fora, e assim, pretendo voltar outras vezes, essa é a minha primeira vez aqui, tenho parentes aqui, mas estou gostando bastante, e agora passei aqui na Ana Paulista, passei ali no Mc Milk também é uma atração, né, para quem vem de fora, gostei bastante.